Obrigado Sr. Presidente. Uma pequena nota em jeito de comentário que foi dito pelo Sr. Deputado do PSD. Aquilo que foi a informação da Sra. Ministra em relação a esta questão é de que quando se trata de abrir um aviso para um equipamento específico é preciso que haja pareceres, naquilo que diz respeito à agricultura, neste caso do IPMA, e torna-se difícil, sendo um equipamento novo, haver essa decisão, se o parecer, neste caso, referente ao Ministro da Agricultura, em que o IPMA tem essa importância, neste caso, essa ligação, fazer uma abertura de um aviso em que o parecer é negativo. Para a decisão política é complicado a Ministra da Agricultura fazê-lo. É evidente que... É negativo. Pois é isso, isso é outra questão. Agora, é evidente que o político pode sempre fazê-lo, mas é evidente que correrá riscos junto de Bruxelas. E é isso que está em causa, por motivos que todos percebemos.